E aí eu ia até te falar, eu ia falar um pouquinho pra você também. Vou falar pro Thiago, hoje eu agito, vou falar Thiago, antes tava com R$ 170,00. Da hora que você foi pra lá, ele fez R$ 140,00. Vou falar, vou agitar, você vai ver se é bom de taxa. Sou peonho. A CPDM, entende? R$ 170,00 antes de um pouco. É um monte em seguinte, agora que a gente roubou. Vai ficar mais. Eu vou ver o T-3% do celular dela. É melhor ficar mais, é melhor ficar mais. Aí ele fica feio mesmo, a mesma strata. Aí é bom você... Eu vou pôr na chulha, eu vou pôr na chulha. Aí eu falei a paz. Aí eu nunca vou esquecer, ele vai ver aquele bocadão, é uma enxatada. O Camila é foda, o Camila é foda. O Camila agitou, ele aqui agitou, vai dar uma hora. Pois é? Não, eu só não te importa, mano. É melhor que eu vou te mostrar, mano. É melhor que eu vou te mostrar, mano. Que caçado. Não, papo reto. Os caras me chamam de coisa na minha casa, eu coloco a parte de enxatada dele. Pode ser quem for, pai. Se eu tiver preenchada na mão, eu quero provar uma hora. Depois eu quero ver ele provar. Depois que eu já der um monte de enxatada, eu quero provar, pode querer o que for. Se tiver preenchada na mão, pode ser um papo. Pode ser um pouco. É, então toma, por favor. Se tiver preenchada na mão, tá bom? Se tiver preenchada na mão... Ele tá fazendo o Camila, viu? O Camila... Ele tá comendo. A minha tem padrinho, comando, 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 comando a primeira coisa. Falar para o Thiago é isso? O que ele acha? Manda uma mulher e ele vai dormir? Pode aonde é ir? Pode aonde é ir? Pode aonde é ir? Falar para onde é a mãe? Pode ir, acho que não é nada não. O Thiago não mandou o Thiago. Ele mandou o Thiago. A CPTM informa. Evite acidentes. Não entrem e não saiam do trem após sinal de fechamento das portas. O que é? O que é? O que é? O que é? O Thiago! O Thiago! O Thiago! Não, não puxar Natal! Não, deve sentar a casa do Thiago. O Thiago!